Pai, agora em nome de Jesus eu consagro a Ti esse azeite e separo este óleo para o ministério da sagrada unção. A partir desse instante, essa substância está separada para o ofício sagrado da unção e para a doutrina da imposição de mãos. Declaramos que ele não serve mais para a cozinha, para a culinária, para o tempero. Declaramos ele misturado com o perfume do Espírito Santo. E declaramos que aonde as mãos santas, cheias de autoridade, em nome de Jesus, tocarem, ungidas com este óleo, ali vai se manifestar o poder, a graça, o símbolo de fé, ali vai se manifestar a unção que despedaça o jogo e quebrar. Toda carga e todo julgo do maligno, toda operação contrária, toda ação do pecado, da iniquidade, da imaturidade ou dos demônios. Declaramos agora a unção de cura e a unção de libertação sobre este recipiente, sobre este líquido, e o separamos para o ministério da imposição de mãos. Declaramos que a doutrina da imposição de mãos e a doutrina da ressurreição dos mortos está sendo restaurada no pensamento teológico da igreja. Declaramos os anjos ministradores em nós, sobre nós, através do exercício e da obediência desse princípio bíblico de ungir e de consagrar. Por isso, nós unimos o nosso Espírito, o Espírito do Senhor, e declaramos essas palavras e fazemos essa oração em nome de Jesus. Senhor, agradeço pela Tua fidelidade, graça e libertação. Eu declaro que sou filho de Deus, que sou perdoado por Jesus Cristo, que sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. O meu nome está escrito no livro da vida. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu fui feito justiça de Deus por intermédio da experiência de fé em Jesus Cristo e na Sua obra redentora da cruz do Calvário. Senhor, agradeço pela Tua infinita graça, a qual me alcançou, por Teu amor, que mesmo sendo eu pecador, o Senhor conseguiu me amar, o Senhor conseguiu me perdoar, com um amor de Pai, um amor que me constrange ao arrependimento. Por isso eu Te adoro, por isso eu invoco o Teu nome, por isso eu uno o meu Espírito, é o Espírito do Senhor. Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu me rendo, eu Te adoro, eu me prostro diante de Ti, pois sei que pelas minhas obras de justiça, pelo meu próprio mérito, não merecia ser salvo, pois meus pecados sempre foram maus, e logo sou eternamente agradecido pelo dom gratuito da vida eterna, pelo presente do perdão e do favor não merecido. Senhor, Espírito Santo de Deus, toma o meu Espírito agora, e conduza-me num período de comunhão e intimidade com o Pai, ensina-me a adorar e a orar em Espírito e em verdade. Leva-me a servir e a ministrar ao Pai como um genuíno adorador. Faz de mim este adorador, semeia no meu ventre, semeia no meu espírito uma fome, uma sede, uma paixão e um desespero santo pela manifestação da Tua glória. Eu entro na sala do trono, eu entro na dimensão de Apocalipse capítulo 4. Eu me uno aos 24 anciões, aos 4 seres viventes, aos anjos com rosto de leão, de águia, de novilho e de face humana. Eu me uno aos querubins, serafins, anjos, arcanjos, toda a equipe celestial. Eu me uno aos sete Espíritos de Deus, que estão diante de Deus e são enviados e são comissionados a toda a terra. Se é verdade o que Apocalipse diz, que esses sete Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo, são enviados a toda a terra. Eu os invoco sobre a minha vida agora, sejam enviados ao local onde eu estou orando nesse instante. Unam-se comigo para juntos adorarmos ao Pai. Eu declaro que as portas do louvor e da adoração estarão continuamente abertas sobre a minha vida. E eu me achego com ousadia e interpridez, junto ao trono da glória, crendo que Deus existe, crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam, Porque apesar dos meus pecados fazerem separação entre mim e Deus, eu ouso caminhar pela sala do trono, escondido debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Só por teu sangue, só pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso ao Pai e eu posso me achegar junto a Ele, Crendo no seu amor e no seu favor, mesmo que eu não mereça. Por isso eu declaro agora, o sangue de Jesus, do alto da minha cabeça a planta dos meus pés, me lavando e me purificando, O cordeiro perfeito de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, restaurando o meu ser, Espírito Santo de Deus. Eu peço agora que o ministério do arrependimento seja ativado sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha família, Sobre o meu casamento, sobre os meus negócios, sobre as pessoas que eu amo e estão ao meu redor. Espírito Santo de Deus, tu és o Consolador, tu és o Paracletos, tu és aquele que vem para estar junto comigo E me fazer lembrar de toda a verdade, de toda a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, me convença da justiça, me convença do juízo, me convença do pecado, Todas as fortalezas espirituais da maldade, todo o acúmulo de malícia, iniquidade e lixo espiritual depositados na minha alma. Começa a ser quebrados e removidos, comece a ser destruídos agora pelo poder ministrador do Espírito Santo de Deus. Espírito de vida, Espírito de ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, venha sobre mim. Em nome de Jesus, eu declaro agora que o remorso, a culpa e a acusação percam o seu efeito, percam o seu poder sobre a minha mente. Ministério do arrependimento, flua com violência, brote no meu espírito, quebrante o meu interior. Em nome do Senhor Jesus, eu não serei como Judas, que tomado por remorso, buscou o arrependimento, mas não conseguiu se arrepender. Espírito Santo de Deus, eu serei semelhante a Pedro, que mesmo frustrado, constrangido e envergonhado por ter negado a Jesus e ouvido o som do galo cantar ao amanhecer. Eu não permanecerei abatido, prostrado, derrotado. Eu declaro que enquanto eu estou sendo peneirado, na peneira, enquanto estou sendo cirandado, pela minha imaturidade, pela minha inconstância, pelos meus pecados, pela minha falta de fidelidade a Deus e a sua palavra, eu não estarei sozinho. O Senhor Jesus é o meu intercessor. E assim como Jesus orou e intercedeu ao Pai, para que a fé de Pedro não desfalecesse, eu me uno a essas palavras de intercessão e oração sacerdotal. Jesus intercede para que a minha fé não venha a desfalecer, para que eu não venha a ser lançado no fogo como se fosse palha. Eu frutificarei, eu produzirei frutos, eu amadurecerei. E assim como Pedro, eu estou disposto a passar pelo processo de amadurecimento espiritual, até que o caráter e a revelação de Jesus Cristo sejam plenamente formados em mim, plenamente estabelecidos na minha vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço por Zacarias capítulo 12. E declaro que hoje é o dia em que o espírito de súplicas e de quebrantamento, o espírito de arrependimento está sendo ativado, liberado sobre a minha vida, sobre os moradores da minha casa, sobre a minha família e sobre os moradores da minha cidade. O espírito de súplica e de quebrantamento, reconstruindo tudo aquilo que o pecado destruiu. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, flua no meu interior e que seja um tempo de quebrantamento, choro e arrependimento, semelhante ao pranto de Ramá Terrimon, no vale de Migido. Em nome do Senhor Jesus, tomo agora a armadura espiritual descrita em Efésios capítulo 6. E eu coloco na minha mente, na minha cabeça, o capacete da salvação com o qual eu manifesto uma mente renovada, a mente de Cristo Jesus, uma mente recriada em Deus, uma mente sã, liberta. Agora, não me conformo com esse século. Renuncio e rejeito o seu atual sistema de valores corrompidos, pecaminosos, contra a palavra de Deus. Declaro agora o fogo santo do Senhor em todas as áreas da minha mente, consciente, inconsciente e subconsciente. Sejam agora bombardeados pela glória do Senhor, pelo fogo do Espírito Santo e tudo aquilo que reside e habita em mim e não glorifica a Deus. Seja destruído, seja arrancado fora em meus pensamentos, restando apenas um ouro refinado, um ouro reluzente. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, em meu braço direito, a espada do Espírito, a espada da palavra de Deus, a nashairi, a lâmina cortante de dois gumes, lâmina poderosa para destruir em minha vida e na vida das pessoas pelas quais eu oro, todas as fortalezas demoníacas. Todas as estruturas de pensamento contrárias à palavra de Deus. Contrárias à palavra de Deus. Peço que nesse instante, o diâmetro dessa lâmina comece a crescer, a se expandir, a aumentar, a cada instante, mais e mais, a operação da unção de Deus sobre a minha vida. Coloco essa espada de dois gumes na minha boca e decido unir-me ao Senhor Jesus para guerrear na terra, semelhante à visão que João teve no livro de Apocalipse. Declaro, como o profeta Isaías, que as palavras que saírem dos meus lábios serão palavras cortantes, que primeiro cortarão a mim mesmo como um preciso bisturi, e que depois cortarão as operações demoníacas da maldade, que essas palavras são poderosas em Deus para destruir pactos, alianças, fortalezas malignas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda cauterização demoníaca, toda somatização de lixo espiritual na alma, consagrações, doenças, enfermidades, dívidas e maldições, transformando assim as circunstâncias ao meu redor e transformando assim as atmosferas ao redor das pessoas pelas quais eu oro. Não permito que essas palavras retornem a mim sem primeiro cumprirem o propósito pelas quais eu as pronunciei. Tomo essa espada do Espírito e começo a desligar a minha alma de todo vínculo almático com outras pessoas que passaram pela minha caminhada, pela minha existência e trouxeram contaminação. Vínculos de alma, ligações de alma que trouxeram contaminação entre mim e as pessoas que o Espírito do Senhor está trazendo o nome, o rosto, a memória agora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que é meu está presente na vida destas pessoas. Seja arrancado e tomado de volta para mim os meus fragmentos de alma purificados pela cortina do sangue de Jesus. Tudo aquilo que é delas está enraizado na minha alma seja devolvido a elas purificado pelo sangue de Jesus. Eu desligo a minha mente o meu psique de toda dependência de toda nostalgia, toda comiseração, toda melanconia, toda escravidão ou vício psicológico. Em nome do Senhor Jesus, tomem meu braço esquerdo o escudo da fé com o qual eu declaro encharcado, molhado pelo sangue do cordeiro. Peço nesse instante que o diâmetro desse escudo comece a aumentar ainda mais, que ele se torne mais pesado em meu braço, crescendo assim o diâmetro da minha fé, a fim de anular e proteger-me de todos os ataques, dardos, setas, flechas, pensamentos inflamados, desejos e concupiscências do maligno. Senhor, ensina-me a viver a Tua Palavra do livro de Judas, capítulo único. Ensina-me a batalhar pela minha fé, a guerrear pela porção de fé que uma vez por todas me foi dada na ocasião da minha conversão, a batalhar por essa fé e a edificá-la, edificá-la sobre um firme fundamento da Palavra de Deus, pela comunhão com o Espírito Santo, a fim de que a minha fé cresça. Pois eu declaro e eu reconheço que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo Filipenses 2,12, que eu venha a amadurecer e a desenvolver a minha intimidade e comunhão com Deus, a operar a minha salvação, a operar e desenvolver a salvação que Tu me deste sem merecer, de modo a eu me tornar maduro em Cristo Jesus. Visto agora e protejo o meu tórax, o meu tronco, com a couraça da justiça. Singe os meus lombos com a verdade. Assumo a postura de viver em obediência à verdade. Declaro os órgãos vitais protegidos agora na dimensão da revelação da Tua Palavra, na porção de luz e conhecimento revelado das Escrituras que eu recebi pelo Ministério do Espírito Santo. Decido caminhar em obediência e em santidade. Declaro o sangue do Cordeiro, revestindo todos os meus órgãos vitais e encharcando a couraça da justiça. Eu sou feito justiça de Deus, por Cristo Jesus, a fim de neutralizar todo ataque e retaliação demoníaca. Declaro plenamente protegido coração, pulmão, fígado, rins, estômago, laringe, baço, pâncreas, intestino, aparelhos reprodutores, aparelhos escritores, aparelhos respiratórios e digestivos. Também peço por proteção para todos os familiares e pessoas queridas, anulando toda tentativa de ataque ou retaliação demoníaca durante esse tempo de comunhão e oração contigo. declaro os anjos do Senhor ao meu redor e ao redor das pessoas que eu amo, guardando os nossos bens emocionais, os nossos bens espirituais, os nossos bens físicos, como automóveis, casas, empresas, fazendas, gado, eletrodomésticos, objetos. Declaro agora o cinturão da verdade, o cordão de prata ligado no meu umbilical, sendo amarrado no cinto da verdade, da armadura de Cristo Jesus. Eu declaro que eu e Jesus nos unimos um só pensamento com o pensamento de Cristo. Eu declaro o cinturão da verdade em minha armadura tomando a decisão de lutar contra a compulsão pecaminosa, de exagerar ou mentir em coisas pequenas, médias ou grandes. Eu peço a ajuda e o ministério do Espírito Santo para andar na verdade em todas as circunstâncias da minha vida. Calço os meus pés com as sandálias do Evangelho da Paz, com as quais seguirei adiante na decisão que tomei no dia da minha conversão, no dia do novo nascimento, no dia da minha profissão de fé, decisão de seguir a Cristo, não me importando com os homens, não me importando com a religião, e nem com a tradição familiar dos meus pais, dos meus tios, avós e parentela. Declaro que eu quero é Deus e estou determinado a mergulhar nesta vida de intimidade com o Espírito Santo. Leva-me, Senhor, ao centro da Tua vontade para a minha vida. Revela-me os Teus planos, mostra-me o Teu plano perfeito, a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Abro mão dos meus desejos, dos meus planejamentos para viver a vontade perfeita de Deus para a minha vida hoje. Decido tomar a minha cruz, decido negar-me a mim mesmo, decido crucificar a minha alma com Cristo e Jesus na cruz do Calvário, embora eu não vá anular a minha alma, eu submeto ela à disciplina do Espírito Santo, à disciplina da Palavra de Deus. Eu declaro a morte do meu ego, a morte do meu eu, a morte da minha altivez. Sejam quebradas e destruídas na cruz do Calvário. e eu decido seguir a Cristo dia após dia de glória em glória até alcançar a estatura do varão perfeito porque eu declaro o Salmo 91 sobre mim e sobre minha família. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente eu descanso. Eu direi do Senhor Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha torre segura, Ele é a minha coluna de proteção. Mil cairão à minha direita, dez mil cairão à minha esquerda, mas eu não serei atingido, eu ficarei inabalável. Traga alguma chegará à minha casa, mal algum me sucederá porque o Senhor aos seus anjos dará comandos ao meu respeito e dará ordens para que os anjos me livrem de todo mal, para que esses anjos segurem nas minhas mãos e eu não venha tropeçar em pedra alguma. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu Deus, por isso eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Pai, na autoridade designada por Ti, verbalizada e comissionada por Cristo Jesus, eu me uno ao mesmo Espírito e ao mesmo comissionamento que Tu deste ao Filho. Jesus, Tua palavra é a verdade e Tu disseste toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu creio nessa palavra e eu reconheço toda autoridade em Cristo Jesus sobre as coisas espirituais, físicas, do mundo natural, do mundo invisível e sobre os fenômenos meteorológicos. Mas Cristo Jesus, Tu também disseste no final do Evangelho, assim como o Pai me enviou à terra, eu também vos envio ao mundo para ir e pregar o Evangelho. E se Tu veio dos céus com plena autoridade, eu reivindico a plenitude deste poder e desta autoridade sobre a minha vida hoje, para que eu possa ir ao mundo assim como Tu desceu dos céus da terra. Por isso eu declaro segundo a Tua palavra que pisarei em serpentes e destruirei escorpiões, crendo na Tua palavra que mal algum acontecerá, dano algum me sucederá. Assumo a postura de viver resistindo e expulsando todo o mal, todo o Espírito maligno. Declaro que ao longo da minha caminhada de fé confirmo e reafirmo a oração que fiz no início da minha profissão de fé e início do meu processo de libertação. Torno a confessar meus pecados sempre que necessário, denunciando e identificando toda a imaturidade da alma e toda a manipulação demoníaca que operam em cada circunstância do passado ou do presente amarrando-os e declarando esses demônios cegos, mudos e confundidos, fora da minha vida, absolutamente derrotados pela vitória de Cristo Jesus na Cruz do Calvário por sua morte redentora e por sua ressurreição dos mortos. Declaro que o mesmo anjo que trouxe aquela capa de invisibilidade sobre Pedro na prisão e o apóstolo saiu escoltado por anjos do Senhor debaixo de um manto de invisibilidade sem ser identificado pelas quatro quadras de soldados romanos. Declaro esse manto de invisibilidade sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre os meus bens emocionais, espirituais e materiais. Declaro que no mundo espiritual o vingador do sangue não me encontrará porque estou escondido na fenda da rocha porque eu habito no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente eu descanso por fé peço perdão por todas as práticas pecaminosas do meu passado ou do meu presente relacionados à manipulação da energia sexual. Perversões, orgias, fornicações, flertes, prostituição, masturbação, adultério mental, adultério físico, homossexualismo, lesbianismo, zoofilia, pedofilia, pestialidades, flertes e todas as outras expressões de sexo sem compromisso com a palavra de Deus. Sejam arrancadas fora, renunciadas, rejeitadas e desligadas em nome de Jesus. Declara minha alma livre de todas as ataduras, de todas as ligações emocionais e psicológicas que estabeleci com cada uma das pessoas que passaram pela minha vida e manipularam a minha energia sexual, trazendo contaminação e recebendo contaminação da minha parte. não permito que esta alma permaneça entrelaçada ou ligada com outras pessoas em outras circunstâncias da imaturidade pecaminosa do meu passado. Declaro agora a espada de fogo desligando esses vínculos e cortando essas correntes toda prisão psíquica toda prisão espiritual seja desligada agora em nome do Senhor Jesus devolvo a elas todo o lixo somatizado na minha alma e tomo de volta a mim todos os fragmentos do meu corpo espiritual que tenho ficado dentro delas purificado pelo sangue de Jesus. Declaro que eu as abençoo e eu as perdoo eu decido perdoá-las mesmo sem merecer libero elas para serem felizes serem prósperas e encontrarem um amor verdadeiro e encontrarem alguém para viverem uma relação matrimonial sagrada ungida e abençoada pela palavra de Deus. Novamente tomo os céus como minhas testemunhas declaro as palavras a fim de ficar documentado no mundo espiritual a fim de ser ouvido por toda nuvem de testemunha que me observa eu renuncio eu amarro eu declaro mudos e sem forças para operar e resistir todos os tipos de espíritos malignos que no passado receberam um direito legal de operar e atuar na minha vida pelo meu pecado pela maldição dos meus familiares pela herança maligna declaro quebrado pelo sacrifício do sangue de Jesus peço perdão a Deus por práticas pecaminosas de manipulação da energia sexual que inconscientemente mesmo no tempo da ignorância eu pratiquei e pelas práticas pecaminosas que conscientemente mesmo depois de estar congregando na igreja eu tenha repetido renuncio e rejeito os pactos de sangue os pactos de sangue branco e os pactos de sangue da perversão sexual que tenha estabelecido com outras pessoas e com os demônios relacionados a cada uma delas espírito de sensualidade impureza imoralidade lacívia perversão prostituição traição infidelidade morte medo culpa vergonha humilhação condenação acusação violência raiva ódio ira agressividade isolamento vingança solidão frustração mentira hipocrisia nostalgia melanconia autocomiseração estruturas emocionais psíquicas e demoníacas ligadas a essas práticas da imaturidade da alma peguem todo seu lixo peguem todos os seus elementos peguem todas as suas sinopses e conexões neurais e saiam da minha vida agora para nunca mais voltar em nome do senhor jesus confesso e peço perdão por todas as práticas pecaminosas na área financeira espírito santo de deus vem sobre a minha contabilidade financeira com a unção que despedaça o jugo e quebra toda a carga sobre o meu pescoço senhor tenho sido infiel no pouco por isso nunca consigo ser estabelecido sobre o muito mas eu não aceito permanecer manipulando e sendo manipulado na área da provisão financeira eu renuncio rejeito e confesso como pecado todos os roubos sonegações prejuízos que causei mentiras que menti para seguradoras desvios de recursos públicos roubos de terra grilagens invasões brigas derramamentos de sangue mudança de marco do prumo da propriedade cumplicidades arrependo-me por ter sido interceptor de mercadorias roubadas arrependo-me por ter sido cúmplice e ficado em silêncio quando sabia do esquema pecaminoso renuncio e rejeito todo o recurso financeiro vindo do tráfico de drogas contrabandos retenção de dízimos ofertas manipulação de pessoas pelo dinheiro manipulação de sacerdotes pelo dinheiro manipulação de decisões dentro da igreja pela minha provisão financeira renuncio e rejeito toda oferta e toda semente que tenha contribuído para a construção de templos de templos pagãos em minha cidade ter financiado eventos e promovido shows que pervertem os valores morais da sociedade declaro que o meu dinheiro será para a manifestação e a expansão do reino dos céus da sua justiça e dos seus valores por isso eu me arrependo e eu desligo todo o eco espiritual toda a perseguição demoníaca fruto desta administração maligna dos recursos financeiros que vieram à minha mão também renuncio amarro declaro os mudos e sem forças para operar em minha vida os espíritos de Damian Asmodeus Beuzebú Arius Migueles Nosferatos e todos os demônios subordinados à cadeia de autoridade deles espírito de Jezabel Diana dos Efésios Rainha dos Céus Iemanjá Astarote Brumaus Tremos Leviatã Nimrod Crucitas Dagon Síria Dragon e todos os demais ligados à sua cadeia de comando declaro vocês amordaçados e amarrados sem força para operar na minha vida em nome de Jesus eu rejeito e renuncio a influência psíquica e espiritual de cada um de vocês saiam da minha vida e levem com vocês as enfermidades a esterilidade a falta de recursos financeiros os sentimentos ruins e todas as conexões neurais da maldade renuncio e amarro fora da minha vida todos os poderes das trevas em especial a Uriel arcanjo de satanás a Anubis Oros Beuzebú e toda a cadeia de controle dos demônios subordinados a eles que tendem manipular e controlar a mente as emoções a manipular a energia sexual trazendo enganos confusões e equívocos doutrinários espírito de morte espírito de suicídio caia por terra agora Lilith linhas de pombagira linhas de Exu linhas das almas linhas das caveiras ou dos cemitérios linhas de Malay linhas das encruzilhadas linhas de Nagô linhas de Nosurub linhas de Cabou com os quimanadeiros e linhas mistas caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus eu libero os anjos de Deus para queimar e destruir todo o feitiço todo o derramamento de sangue toda a caveira toda a foto toda a roupa toda a comida todo o líquido toda a libação que foi oferecida a eles começa a ser quebrada agora seja desenterrado do cemitério toda a obra de feitiçaria contra a minha vida seja cancelado agora os anjos do Senhor passem com o fogo destruidor do Espírito Santo visitando agora a vala o formigueiro visitando agora a cachoeira a mata a floresta a praia a montanha visitando agora os locais de consagração os altares da maldade ordeno e expulso todos esses demônios da minha vida financeira da minha vida familiar no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo ordeno que sejam levados amordaçados e amarrados para o lugar que Jesus determinou e nunca mais consigam voltar a minha vida nunca mais consigo me localizar no mundo espiritual declaro agora a unção que despedaça o julgo sobre os órgãos vitais declaro agora o azeite da unção sobre as nossas mãos e do alto da cabeça a planta dos pés invocamos a unção que despedaça o julgo Espírito Santo vem com teu fogo vem com tua unção vem com a operação da glória de Deus curando e restaurando tudo aquilo que está errado na minha vida eu tomo agora o óleo da unção em minha mão e coloco sobre o alto da minha cabeça ungindo a glândula coronária fecho agora em nome de Jesus toda a ordem de controle e comando espiritual desligando todos os poderes das trevas sobre a glândula pineal glândula coronária glândula pituitária rompo agora todo fio de prata que porventura tenha ligado a minha mente ao cosmos ao segundo céu onde Satanás construiu seu trono a fim de receber auxílio das forças do universo renuncio e rejeito toda a influência dos cristais das pirâmides ordeno a Davan e aos seus espíritos familiares que são comandados por ele que deixem a minha vida agora em nome de Jesus Cristo ligo ligo a glândula coronária por uma coluna de unção por uma coluna de fogo diretamente ao trono da glória onde o Pai e Jesus Cristo estão entronizados declaro a escada de Jacó sendo estabelecida agora sobre a minha glândula coronária e a sala do trono o terceiro céu o céu dos céus o ambiente da adoração perfeita de Deus que aquela atmosfera de adoração que o Pai tem na sala do trono vista por João em Apocalipse capítulo 4 aquela atmosfera de adoração perfeita começa a tomar conta da minha alma do meu espírito e do meu corpo físico declaro agora uma coluna de unção uma coluna de fogo ligando as realidades espirituais do terceiro céu com as minhas necessidades e com as minhas atmosferas aqui na terra declaro que a partir desse instante apenas o Espírito Santo de Deus tem total liberdade para operar e agir pelo ministério dos santos anjos de Deus sobre a glândula coronária sobre a glândula pineal sobre a glândula pituitária declaro agora em nome de Jesus serotonina seja sintetizada espontaneamente toda a fiação cósmica do inferno que prendeu a mente aos lugares da internet aos portais do inferno no mundo psíquico no mundo demoníaco no mundo emocional ou no mundo da imaginação criativa toda a imaginação criativa da maldade caia por terra agora e eu decido usar a ferramenta que Deus me deu da imaginação criativa ungida e selada pelo Espírito Santo de Deus pois a fé é a firme certeza de crer de ver de visualizar de já ter aquilo que no Espírito é construído pela comunhão com Deus embora no mundo físico ainda não possa ser visto pela fé eu construo um mundo de intimidade e comunhão com Deus no meu interior Espírito Santo lanço fora da minha mente toda a procrastinação isso não me pertence mais toda a murmuração e toda a palavra de autocondenação todo o mecanismo psicológico de autossabotagem seja destruído agora eu lanço fora o pessimismo eu lanço fora o negativismo eu lanço fora o medo eu lanço fora toda a superstição religiosa de que eu nunca poderei prosperar nunca poderei ter dinheiro sobrando nunca poderei ser rico porque o dia que eu enriquecer eu vou abandonar a Jesus todas essas mecânicas da mentira da maldade e da religiosidade começam a ser desprogramadas e destruídas na minha mente agora em nome do Senhor Jesus eu decido me encher da alegria do Senhor da provisão do Seu Espírito faço o exercício de pensar os pensamentos do alto recriando e manifestando uma mente recriada uma mente sarada em Cristo Jesus pois tenho a mente renovada de Cristo recebo em meus sentimentos todos os sentimentos que o Pai sente a respeito de mim a fim de eu sentir pelo meu próximo e enxergar o meu adversário o meu inimigo e as pessoas carentes e necessitadas que estão ao redor de mim com os mesmos sentimentos que o Pai olha para eles eu decido olhar para o órfão para o mendigo para a prostituta para o ferido que fere com os olhos de amor e misericórdia enxergando estas pessoas assim como o Pai me enxerga enxergando eles através da cortina do sangue de Jesus tomo agora o óleo e o azeite que está sobre as minhas mãos e coloco sobre a minha testa sobre a região frontal e declaro agora desligo todos os poderes do mal sobre a glândula pituitária sobre a região frontal todo o olho mágico que foi aberto contaminado pela independência de Deus eu declaro agora que eu renuncio e rejeito as habilidades demoníacas mas pela comunhão com o Espírito Santo de Deus abra-se o mundo espiritual para que eu veja anjos veja demônios e possa discernir a vontade perfeita de Deus assim como Cristo Jesus declarou que nada poderia realizar na terra sem ver o Pai fazendo o primeiro no mundo espiritual eu declaro que essa mesma visão essa mesma sensibilidade esse mesmo discernimento vai tomar conta da minha vida eu verei o Pai se mover e eu seguirei os passos dele na terra do vivente em nome de Jesus eu cancelo toda a confusão mental toda a sonolência enquanto leio a Bíblia todo o cansaço todo o vampirismo todo o roubo de energia toda a manipulação de onda alfa de onda beta todo o estado todo o estado mental de passividade toda a falta de violência profética todo o roubo de sementes enquanto ouço a pregação da palavra de Deus seja cancelado agora erros doutrinários exageros fundamentalismos heréticos ensinos e costumes demoníacos que ao longo dos homens foram sendo absorvidos e instalados na minha vida como um algoritmo da maldade sejam quebrados agora sejam desligados agora sua palavra diz em 2 Coríntios 10 versículo 4 e 5 que as armas da minha batalha não são carnais mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas fortalezas emocionais sentimentais memórias e lembranças traumáticas de experiências ruins do passado eu anulo todos os sofismas todos os falsos argumentos todas as falsas estruturas de pensamento todas as mentiras que de tanto eu menti para mim mesmo eu passei a acreditar como sendo verdade mas é um engano sofismas erros doutrinários sejam arrancados de dentro de mim e destruídos agora e seja quebrada também toda a altivez influência cósmica do segundo céu que se levanta contra o conhecimento de Deus me impedindo de experimentar o poder dos céus na terra dos viventes eu trago cativo escravo submisso obediente todos os meus pensamentos em obediência a Cristo Jesus portanto levo agora os meus pensamentos cativos em obediência ao Senhor dos senhores ao Rei dos Reis Jesus de Nazaré eu declaro eu declaro que os meus pensamentos de hoje em diante serão semelhantes à descrição de Filipenses 4 8 tudo aquilo que é verdadeiro tudo aquilo que é respeitável tudo aquilo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupe os meus pensamentos para a glória de Deus agora liberam a unção sobre os olhos e eu invoco o fogo purificador do Espírito Santo o fogo curador do Espírito Santo e eu invoco a unção que despedaça todo o jugo sobre os meus olhos declarando que as escamas da enfermidade que as escamas da falta de discernimento espiritual comecem a cair por terra agora eu invoco o nome de Jesus sobre a minha visão física e sobre a minha visão espiritual eu declaro agora que caiam por terra todas as escamas de contaminação e cegueira espiritual toda a falta de discernimento toda a concupiscência dos olhos toda a cobiça da carne toda a soberba da vida todo o encantamento que entrou pelos olhos comece a cair por terra agora renuncio e rejeito toda a habilidade de sedução e de contaminação das outras pessoas pelo meu olhar amarro renuncio e rejeito a Dagom demônio dos filisteus que enganou seduziu encantou paralisou e prendeu a mente de sanção um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus levando ele a total cegueira espiritual e física eixou sete escamas e emanjá ordeno que saiam da minha vida e levem todo o encantamento toda a manipulação da energia sexual todo o feitiço de Dalila todo o cântico de Dalila todo o som de Dalila todas as palavras de Dalila que roubaram a minha alma que roubaram o meu coração que me aprisionaram a ela e me deixaram dependente sejam quebrados agora em nome de Jesus peço que seja derramado agora gotas do sangue de Jesus o colírio do Espírito Santo sobre o meu aparelho visual sobre o meu globo ocular sobre a retina sobre o nervo óptico sobre a concavidade óssea dos olhos declaro os meus olhos espirituais e os meus olhos físicos sendo reconstruídos e recriados em Cristo Jesus a fim de enxergar toda a verdade a fim de discernir a vontade perfeita de Deus para a minha vida a fim de tomar as decisões de compra venda de matrimônio de namoro de noivado corretas desvenda e abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei salmo 119 18 e logo lhe caíram os olhos como que as escamas e este recuperou a vista levantando-se foi batizado atos capítulo 9 verso 18 unimos esta palavra Espírito Santo com este azeite sobre as minhas mãos eu unjo agora e limpo os meus ouvidos peço Senhor que tu coloques o filtro do Espírito Santo sobre os meus ouvidos coloca guardas espirituais sobre os meus ouvidos a fim de que um discernimento místico de tudo aquilo que eu ouvi seja filtrado pelo discernimento do Espírito Santo renuncio e rejeito a toda contaminação das mensagens subliminares das mensagens ocultas e declaro um senso de percepção aguçado para destruir e rejeitar toda a maldade peço perdão por ter usado os meus ouvidos para ouvir e alimentar a minha alma com músicas mundanas nojentas que manipulam a energia sexual que invocam a demônios que invocam a morte que liberam o espírito de fracasso de bancarrota e de falência peço perdão por ter permitido ligações neurais na alma e no espírito através do portal da audição alimentando-me de coisas que não glorificam a Deus e que não me ajudam a alcançar a minha identidade e o meu destino na terra dos viventes destruo agora todas essas ligações no poder do nome do Senhor Jesus e declaro que apenas o Espírito Santo tem livre acesso ao meu espírito para falar comigo para treinar a minha intuição espiritual ao ponto dela se tornar uma audição física peço que me ensines a ouvir a tua voz diariamente estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração que o teu servo fizer que hoje estou fazendo perante ti e que de dia e de noite pelos filhos de Israel pela tua igreja hoje teus servos eu faço confissão pelos pecados de cada um de nós pois pecamos contra ti também eu e a casa do meu pai pecamos ao Senhor Neemias 1,6 tua palavra diz os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos e os meus ouvidos deles se certificarão receberei a notícia quando os malfeitores se levantarem contra mim Salmo 92,11 determino agora que toda enfermidade alojada no meu sistema auditivo desapareça em nome de Jesus peço que o Senhor venha regularizar e restaurar o labirinto labirintite do inferno caia por terra agora declaro o perfeito equilíbrio no meu aparelho auditivo na minha coordenação na minha coordenação motora no meu senso geográfico e espacial anjos ministradores de Deus comecem agora a manifestar o poder do sangue de Jesus reconstruindo o osso do martelo a membrana do tímpano tocando agora no nervo auditivo abrindo o tampão do ouvido todo zumbido todo barulho de abelha saia do meu ouvido agora ouvido que ouve menos perda de audição seja restaurada agora seja restaurada agora em nome do Senhor Jesus limpa a minha audição uma audição perfeita audição física seja plenamente curada e restaurada agora que a minha audição espiritual se torne tão aguçada e tão treinada pela escola de ativação profética ao ponto de ouvir a tua voz em tão audível assim como o jovem Samuel ouvia Deus chamar pelo seu nome antes de dormir Espírito Santo de Deus abre os céus e que todos ouçam a palavra que foi pronunciada no dia do batismo de Jesus estes são os meus filhos amados em quem o Senhor se comprasa se alegra profundamente Senhor tomo agora o azeite da unção sobre as minhas mãos e unjo as minhas narinas e declaro que as minhas narinas sejam quebradas todas as cadeias de comando malignas demoníacas sobre as vias respiratórias limpando os pulmões os alvéolos os brônquios a traqueia a faringe e a laringe peço Senhor que todo o meu sistema respiratório comece a ser recriado agora pelo teu poder toda a cadeia de comando das trevas na via respiratória seja desalojada queimada e destruída coloca um filtro em cada narina liberta-me de todo vício relacionado ao tabagismo ao uso de drogas ao uso de medicamentos que mexeram nas ondas alfas do meu cérebro e abriram portais espirituais portais demoníacos pelas reações químicas na corrente sanguínea na corrente neural espírito de vida espírito de ressurreição vento que soprou em pentecostes sopra em meu espírito agora sopra o mesmo fôlego de vida que o pai soprou em Adão quando era um boneco de barro espírito vivificante alma vivente espírito do Senhor venha sobre mim espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos espírito que ressuscitou Lázaro ao terceiro dia sopra agora em vale de ossos secos sopra agora no meu interior vai trazendo ressurreição de sonhos projetos projetos financeiros projetos econômicos projetos familiares vai restaurando agora a saúde as finanças a família as emoções vai trazendo agora a cura física todo efisema pulmonar todo câncer toda petrificação das células do pulmão do pulmão comece a ser curado agora quebro e resisto a todas as contaminações do ar a todas as contaminações e enfermidades físicas ou espirituais bronquite asma tuberculose efisema repreendo agora e mando embora todos os demônios ligados a cadeia de comando de azimão azilom bafomete baforete preto velho com o seu cachimbo saia do meu pulmão e leva embora agora todo o vício toda a doença em nome de Jesus toca no nervo olfativo agora com discernimento espiritual e começa a manifestar mirra cheiro de mirra anjos ministradores de discernimento por olfato toquem agora nessa pessoa que está repetindo esta oração conosco cheiro de nardo cheiro de mirra cheiro de aloécia mono acássia todas as especiarias bíblicas manifesta Senhor manifesta Senhor os perfumes do tabernáculo em nome de Jesus tomo agora o azeite sobre as minhas mãos e com esta unção preciosa e unjo os meus lábios toca agora na minha boca conforme a tua palavra em Isaías 6 5 eu também me uno ao profeta e declaro que eu também sou um homem uma mulher de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios perdoa-me perdoa-me influência do psique coletivo contaminando os meus lábios perdoa-me por ter me unido ao padrão pecaminoso da cultura em que eu estou inserido e reproduzido estes hábitos malignos perdoa-me por minha mente ter ficado passiva e ter absorvido o padrão de iniquidade da cultura onde eu estou habitando em nome de Jesus os meus lábios sejam agora plenamente purificados assim como Isaías disse os meus olhos viram o rei e o senhor dos exércitos eu também quero ver a tua glória anjos querubins serafins tomem brasas vivas do altar e toquem na minha boca toquem nos meus lábios removam toda a iniquidade dentro de mim purificam-me dos meus pecados das palavras de auto-maldição das palavras de comando e de derrota declaro que dos meus lábios por meio de Cristo Jesus sempre brotará o perfeito louvor para a tua glória cancelo todas as palavras de auto-maldição intriga fofoca mentira rebelião murmuração que tenham sido verbalizadas e ativadas pela minha boca ordeno que essas palavras que estão flutuando e voando no mundo espiritual como o algoritmo da feitiçaria como o algoritmo da maldade como o algoritmo cíclico da derrota sejam recolhidas e destruídas aos pés de Cristo Jesus no mundo espiritual não operarão mais estas sentenças contra a minha vida pois eu me uno a tua palavra de Hebreus capítulo 13 verso 15 e 17 que diz portanto oferecemos sempre por ele Jesus a Deus o Pai sacrifícios de louvor sacrifícios de adoração isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome e não vos esqueçais da beneficência e comunicação porque com tais sacrifícios de louvor e adoração Deus se agrada obedecei a vossos pastores sujeitai-vos a eles porque eles velam oram intercedem cobrem espiritualmente por vossas almas como aqueles que hão de prestar contas a Deus por cada uma delas para que façam isso com alegria não com sofrimento não com desânimo não com amargura ou murmuração porque isso não vai ser útil para você um pastor que não se sente alegre de velar e cobrir espiritualmente a tua vida tomo o azeite da unção em minhas mãos e fecho agora todo o canal de utilização das trevas sobre a minha laringe bem como as minhas cordas vocais faringe glândula tireoide declaro agora a cura da tireoide e o perfeito fluxo metabólico de iodo iodo em excesso diminua iodo em escassez se multiplique rejeito e desligo os poderes do maligno sobre as glândulas tireoide para tireoide e ordeno que todas as disfunções e alterações metabólicas sejam restauradas curadas agora em nome do senhor jesus declaramos a correção do espírito santo no metabolismo regularizando de maneira perfeita assim como deus idealizou na criação do homem da mulher lá no éden antes do pecado original destruo todo e qualquer tipo de laço corrente ou argola espiritual todo e qualquer tipo de prisão no pescoço declarando que toda prisão espiritual seja desfeita agora submeto todas as áreas do meu corpo ao domínio do espírito santo de deus todo demônio de sado masoquismo seja quebrado agora entrego nas tuas mãos o meu coração ferido machucado dilacerado em processo de restauração o meu coração cauterizado petrificado não importa como ele se encontra hoje eu entrego ele a ti jesus como ele se encontra nesse instante e pela fé creio que o senhor é poderoso é amoroso e é competente para transformar o meu coração tirando e limpando todo o lixo e toda a iniquidade senhor manifesta sobre o meu coração a tua palavra descrito em ezequiel 36 26 e 27 eu reivindico o poder desta palavra proclamando ela e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis visita a Deus poderosamente esse coração desfazendo qualquer endurecimento cauterização resistência ciclos de teimosia obstinação e imaturidade cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto inabalável salmo 51 10 e também ensina-me a guardar no mais íntimo do meu coração as tuas palavras para que eu não venha pecar contra ti salmo 119 11 que este coração seja sempre sensível a necessidade do próximo a necessidade da oferta da lei da semeadura e da ceifa em nome de Jesus todo o estado emocional espiritual e psicológico de compulsividade pecaminosa onde eu fui entregue a um estado psicológico predisposto a praticar o que é reprovável o que é abominável o que é nojento diante de Deus que esse estado predisposto a maldade descrito em Romanos capítulo 1 começa a ser revertido pelo ministério do arrependimento na minha vida agora todo sentimento perverso todo espírito que eu fui entregue a este estado psicológico predisposto a maldade seja quebrado agora seja revertido esse quadro em nome de Jesus destruindo a cauterização da alma a petrificação do coração Senhor por misericórdia libera agora o teu fogo consumidor sobre o meu baço e o meu pâncreas destruindo todo espírito resistente alojado nesta região limpando e purificando cada célula toda linha de demônio que exerce influência sobre o sexo sobre os vícios sobre a dependência química todas castas de pomba gira e de exu eu os amarro e ordeno que saiam do meu corpo em nome de Jesus cura Senhor toda enfermidade que possa estar alojada sobre esses órgãos e restaura o perfeito funcionamento do pâncreas toda a diabetes e qualquer outra disfunção desapareçam agora pois em Isaías 53 versículo 4 e 5 está escrito verdadeiramente ele o Messias Cristo Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas doenças as nossas dores levou sobre ele e nós o reputávamos por aflito nós achávamos que ele era ferido de Deus e oprimido mas na verdade ele foi ferido pelas nossas transgressões rebeliões pecados e iniquidades ele foi moído por causa da minha imaturidade do meu pecado e o castigo que me traz a paz foi depositado sobre ele e pelas suas feridas pelos seus sofrimentos pela sua morte na cruz do calvário eu hoje sou sarado eu hoje recebo e me aproprio da cura perfeita de Deus consagrando esses órgãos vitais ao Senhor Jesus apresenta o meu fígado e a minha vesícula biliar para a consagração desses órgãos vitais cancelando toda legalidade que no passado dei aos espíritos das trevas para tocarem neles e provocarem doenças como câncer hepatite cirrose resquícios de reações químicas alcoólicas drogas ou qualquer outra substância que contamine as células peço que a unção de cura seja abundante sobre esses órgãos para recriá-los em Deus e desfazer todo o mal concede Senhor um funcionamento perfeito ao fígado e à vesícula biliar em nome de Jesus selo agora no fogo do espírito o meu cordão umbilical destruindo toda impureza que entrou em minha vida por herança familiar quebrando todo elo satânico desde o dia da minha concepção até hoje consagro também os órgãos sexuais para que sejam puros imaculados perfeitos e santos diante de Deus ligo agora o meu umbilical ao trono da glória em que Jesus Cristo está assentado amarro um fio de prata entre o meu umbilical e o cinturão da verdade que está na armadura de Cristo Jesus declaro um cordão de prata entretecido com o poder do Espírito Santo declaro agora que todo mal cairá por terra e praga alguma chegará a minha casa antes que se rompa o fio de prata e antes que se despedace o copo de ouro no meu interior eu declaro que antes que o pó volte à terra e o Espírito volte a Deus eu cumprirei o meu propósito o meu destino eu cumprirei a minha identidade na terra dos viventes em Cristo Jesus não morrerei prematuramente não morrerei sem deixar um legado não morrerei sem deixar uma herança não morrerei sem deixar um ensinamento para a próxima geração uno-me as palavras de Eclesiastes 12 4 em diante e reivindico sobre o meu umbilical sobre o meu ventre sobre o interior do meu tórax as palavras que Jesus disse a mulher samaritana em João capítulo 4 verso 13 e 14 quem beber desta água tornará ter sede porém todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der fará nele uma fonte e essa fonte vai jorrar com violência e vai tocar na vida eterna Espírito Santo de Deus eu removo do meu homem interior toda a contaminação todo o entulho todo o lixo somatizado no meu ventre e eu declaro poços de águas vivas poços de água purificadora poços de águas espirituais comecem a jorrar do meu interior como um geyser exploda a barreira agora exploda a represa agora e flua a violência profética do espírito de profecia do espírito de cura do espírito de multiplicação e provisão financeira do espírito de reconciliação e arrependimento do espírito de adoração que adora ao pai em espírito e em verdade quebra o meu homem exterior rasga o poder latente da minha alma para que o poder do teu espírito se conecte com o meu espírito e jorre do meu ventre um rio de vida um rio de zoe um rio da vida de Deus soe a vida de Deus em mim jorrando do meu interior mudando as atmosferas por onde eu passar águas vivas águas vivas águas purificadoras venham me limpar e limpar através de mim fecho todo o controle e toda a manipulação demoníaca sobre o ponto vital do cérebro sobre o nó vital junto à base do crânio o início do pescoço o início da espinha vertebral quebrando todo o controle manipulador de Beuzebú e dos seus demônios subordinados Kundalini e toda a ordem de demônios do inferno em nome de Jesus consagro minha vida a ti e declaro que sou o templo do Espírito Santo libero também essa unção que despedaça o jugo sobre o ombro sobre o pescoço sobre toda a espinha vertebral cada vértebra seja agora bombardeada com a glória e com a unção curadora libertadora reconstrutora do Espírito Santo de Deus do alto da coluna até o cox desligando assim todos os poderes malignos alojados escondidos em cada vértebra medula e sistema nervoso destrua agora toda a obra de Kundalini anjos com espada de diamante venham atravessar a minha espinha venham cortar as duas cabeças da serpente e eu ordeno agora que as forças malignas alojadas em forma de rato camundongo aranha serpente sejam plenamente queimadas e destruídas pelo fogo santo do Senhor ordeno a Uriel de Satanás e a Chacat que fiquem amarrados saiam agora e nunca mais se alojem na minha coluna nunca mais voltem em nome de Jesus peço por mais fogo e mais intensidade do poder do Espírito Santo de Deus limpando a minha espinha limpando a minha coluna limpando o ponto de Adão o pescoço quebrando e destruindo definitivamente toda a cadeia de comando das trevas todo o encosto que se alojou no meu pescoço restaura meu corpo pois ele está sujeito ao poder do Espírito Santo espada de diamante espada de diamante agora Senhor cuida agora dos meus rins e das glândulas supra-renais limpando toda a área excretora normaliza suas funções pois são órgãos filtradores importantes para mim manter uma vida saudável toda amargura toda tristeza toda a falta de perdão que entrou se enraizou e ficou alojada nos rins sai agora pois eu decido perdoar quem não merece ser perdoado assim como um dia Jesus me perdoou e eu também não merecia receber o perdão dele eu declaro que o teu espírito venha controlar o pleno funcionamento dos rins e das glândulas supra-renais em nome de Jesus pai com esta unção e este óleo que está sobre as minhas mãos eu declaro agora o fogo santo do senhor quebrando toda a cadeia de comando das trevas sobre os dedos sobre o pulso sobre o antebraço sobre as mãos dedico as minhas mãos a ti declaro que as minhas mãos são ferramentas separadas para o ministério de cura e de libertação quebro toda a influência do inimigo para que a graça do senhor seja sobre as minhas mãos como um poderoso instrumento um bisturi para ministrar o poder de Deus as bênçãos do senhor peço perdão por todo o pecado na área do furto do roubo desvios de recursos sonegação fiscal cancelo e peço perdão todo o homicídio todo o derramamento de sangue que tenha manchado as minhas mãos todo o sangue branco da masturbação da pornografia seja removido espiritualmente sobre os meus dedos sobre as minhas mãos agora todo o sangue de aborto seja removido das minhas mãos plenamente purificado pois eu me arrependo e declaro agora o fogo santo do senhor queimando as minhas mãos e limpando elas de toda maldade que o trabalho das minhas mãos seja produtivo que o trabalho da minha mão seja abençoado por Deus que o trabalho da minha mão entre numa frequência de aceleração profética e um novo coeficiente de produtividade que em menos tempo eu tenha resultados maiores porque as minhas mãos estão ungidas ungidas para vencer ungidas para conquistar ungidas para ganhar ungidas para comprar e para vender ungidas para assinar contratos ungidas para receber recursos financeiros que a unção de cura e a unção de libertação sejam abundantes sobre as minhas mãos para ministrar o teu poder e liberar os teus milagres continua segurando firme nas minhas mãos pois sei que só tu pode me sustentar eu estenderei a minha mão e ofertarei para ajudar o próximo eu estenderei as minhas mãos e contribuirei para que a obra missionária a obra evangelística a obra social seja estabelecida e alcance os necessitados eu estenderei a minha mão e farei ofertas em valores em dimensões nunca antes semeados eu declaro que as minhas mãos vão semear e vão colher abundantemente mais e através das minhas mãos o necessitado o órfão a viúva o estrangeiro que peregrina em terra distante vai ser ministrado e abençoado suprido pela instrumentalidade do Senhor nas minhas mãos apresento também os meus pés os quais eu unjo agora com esse azeite para serem formosos e anunciarem as boas novas do evangelho notícias de esperança notícias de fé notícias de entusiasmo alegria regozijo notícias de pagamento de dívida notícias de cura declaro os meus pés firmados nos passos de Jesus me sustenta para não cair mas se porventura eu tropeçar e cair em algum pecado em alguma imaturidade em alguma armadilha não ficarei caído não permanecerei prostado pois o Senhor me segura pelas suas mãos creio que onde a planta do meu pé tocar ali é uma terra santa ali está estabelecida a bênção do Senhor aquele território será santo lavado e purificado pelo sangue de Jesus da planta dos meus pés sai fogo da planta dos meus pés sai unção e aonde eu pisar os vermes as serpentes as amebas as formigas as pragas demoníacas do inferno precisam ser queimadas destruídas eu declaro aquele perímetro geográfico conquistado estabeleço um marco e demarco um território para o reino de Jesus uno-me a palavra de Isaías 52 7 que formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas que faz ouvir as palavras de paz que anunciam coisas boas que fazem ouvir a salvação que dizem a Sião o teu Deus reina eu uno meu espírito ao espírito da palavra do Salmo 37 23 e 24 e declaro que sobre a minha vida o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprasse alegra e se o homem que tem uma índole boa cair não permanecerá caído não ficará prostrado porque o Senhor com o seu poder o fará levantar ressurgir das cinzas o Senhor segura na minha mão agradeço te Senhor agradeço pois a tua palavra diz em Sofonias capítulo 3 verso 15 o Senhor afastou as sentenças que eram contra mim e o Senhor lançou fora o meu inimigo o Rei dos Reis o Rei do Céu o Rei de Israel o Senhor Deus está estabelecido e está entronizado no meio de minha casa de minha parentela eu já não verei o mal praga alguma eu encontrarei e sobre essa palavra eu exercito a minha fé recebendo perdão gratuito não aceitando nenhum tipo de acusação remorso ou ataque demoníaco em minha mente agradeço-lhe porque nada permanece em oculto mas ao seu tempo tudo nos é revelado pelo ministério do Espírito Santo pela instrumentalidade dos profetas dos intercessores peço que a cada dia seja mais forte mais intensa a manifestação da tua luz na minha luz interior revelando as minhas misérias os meus pecados mas conduzindo-me sem culpa a um processo de autoconhecimento de amadurecimento e desenvolvimento espiritual comece a expandir as rodas de fogo do trono da glória que Ezequiel viu na base do trono de Deus aonde o Senhor está entronizado esse trono está dentro de mim esse trono em que o Senhor reina está dentro do meu espírito por isso eu falo agora as quatro rodas de fogo da base do trono de Deus comece a se expandir rodas de fogo comece a se expandir no meu espírito comece a expandir o meu espírito sobre essa cidade sobre esta nação sobre esse segmento e esse nicho de mercado sobre os necessitados sobre os enfermos sobre os familiares sobre a parentela que o nicho de mercado em que eu atuo comece a ser tomado e essas rodas de fogo comece a se expandir do meu interior para que eu possa ser estabelecido como um referencial naquela área e naquele segmento de trabalho em nome do Senhor Jesus eu declaro Espírito Santo de Deus manifesta toda tua bondade e misericórdia eu me uno a Isaías 48 verso 6 e já o tens ouvido olha bem para tudo isso porventura não o anunciareis desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes soubestes ouvistes falar conhecimento revelado conhecimento místico conhecimento do Espírito Santo venha sobre mim reivindico a tua palavra de Isaías 65 então o verás e serás iluminado ilumina meu coração e o teu coração estremecerá e se alargará porque a abundância do mar se tornará a mim e as riquezas das nações virão ao meu encontro anjos continentais anjos territoriais tragam pessoas em cada cidade em cada estado em cada província traga as pessoas chaves ao meu encontro para que o recurso financeiro das nações venha para a minha contabilidade financeira nesse instante revisto-me do Espírito Santo de Deus e peço que ele preencha cada área da minha vida que anteriormente estava preenchida por demônios ou por lixo por imaturidade por pecado por concupiscência da alma e soberba da vida essas áreas agora foram limpas esse lixo foi renunciado rejeitado desligado e lançado fora aos pés da cruz do calvário por isso eu não quero que esse espaço fique vazio dentro da minha alma dentro do meu homem interior dentro do meu espírito eu invoco agora o azeite do Espírito Santo eu invoco agora o fogo do Espírito Santo eu invoco agora a manifestação da plenitude do poder de Deus decido frutificar os seus frutos a fim de ter o caráter de Cristo Jesus plenamente forjado e formado em mim decido frutificar amor paz alegria fé longa minidade bondade paciência muncidão misericórdia autocontrole santidade caridade perdão sejam esses elementos o fruto do Espírito Santo plenamente aperfeiçoados em minha vida a fim de alcançar a estatura do homem perfeito do varão perfeito do pequeno Cristo decido ser o tipo de pessoa que Jesus quer que eu seja andando na luz e abominando o pecado agradeço pela certeza e pela convicção de que maior é o Espírito Santo de Deus que opera se manifesta em mim através de mim e habita em mim o selo do Espírito que me marcou como propriedade exclusiva de Deus por intermédio de Cristo Jesus te agradeço porque maior é o poder de Deus que opera em mim do que o Espírito maligno que está operando no mundo e no sistema corrompido da maldade creio nessa palavra trago ela a minha memória fortaleço a minha fé e ativo a minha esperança a fim de gerar novos níveis de operações de fé e novos níveis de manifestação de esperança agradeço porque nada permanece em oculto e tudo é revelado aos teus servos os profetas ao seu tempo obrigado pela luz que trouxeste sobre a minha vida ao longo desse período de oração continua progressivamente a ministrar-me e a manifestar o teu poder que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas tua palavra diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas e fará prodígios e fará grandes realizações por isso eu declaro Deuteronômios 33,27 Daniel 11,32 sejam plenamente derramados sobre a minha vida portanto sigo a cada instante em conhecer a Deus e em fazê-lo conhecido nesta geração em nome de Jesus amém amém e amém recebemos agora a coraça do Espírito Santo coroa de justiça vestes de luz óleo de alegria espírito inabalável espírito de fortaleza espírito de revelação espírito de conhecimento espírito de temor do Senhor e fogo abrasador os sete espíritos de Deus que saem do trono de Deus sejam plenamente liberados sobre as nossas vidas em nome de Jesus amém amém e amém 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 Amém.